Cidade, espetaculares artistas, o trunque da felicidade, o trunque do ilusionismo. Olá, Rosinei Gonzatti, terapeuta. Hoje a meditação será o circo. Quem você quer trazer para o circo? Quem você quer convidar para o circo? Agora iremos convidar todas as pessoas que um dia passaram pela nossa vida e que estão presentes hoje em nossas vidas. Você vai fechar os olhos, vai começar a relaxar, vai inspirar e vai se acomodar num lugar confortável que você se sinta bem. Vamos lá! Feche os olhos, inspire profundamente, por algumas vezes, inspire, segure e solte. Inspire, segure e solte. Sinta-se cada vez mais relaxada, relaxado, com toda a tranquilidade que neste momento você merece. Você merece relaxar neste momento. Se dê a oportunidade, se desligue por alguns instantes. Se dê a oportunidade para você relaxar e ficar presente com você neste momento. Eu quero que agora você imagine um circo, um circo bem lindo, um circo bem grande. Vai imaginando este circo. Você olha cores, você olha tamanho, você vê uma bandeira, você vê carros, você vê tudo que há em um circo. Vá observando como é este circo. E você está empolgado, empolgada em ir à noite neste circo. Você gosta muito de circo. Eu quero que você agora imagine o carro de som passando pela cidade, anunciando o circo. Escute o carro anunciar. O circo chegou. A alegria chegou. Escute este chamado para o circo. E você se sente muito bem só em pensar em ir para o circo. Você relaxa, se tranquiliza. E você sente agora o momento de ir em direção ao circo para assistir o show que ali será passado. Vá em direção ao circo. Vá em direção ao circo. Observe. Observe a entrada. Observe que tem algodão doce, que tem maçã do amor, que tem pipoca. Observe os carrinhos que vendem a pipoca, algodão doce, a maçã do amor. Isso. Vá prestando atenção em tudo que há no circo. Vá em direção à entrada para este circo. Você vá em direção e observa agora que está entrando dentro do circo onde será a apresentação. Você olha e fica no melhor lugar. E você observa muitos lugares, muitas cadeiras. E você vai em direção ao palco. E você sobe no palco. E você começa a observar as pessoas que estão entrando neste circo. Você observa que está entrando sua mãe, seu pai. Sinta a mãe, sinta o pai entrando no circo. Junto com o pai, vêm teus tios. Veja um por um. Veja o tio, veja a tia, veja os tios por parte de pai entrando também no circo. Veja o avô, avó, os bisavós, os tataravós por parte de pai entrando no circo. Sinta a família do pai. Quero que você visualize sua mãe no circo. Junto com a mãe, você vê o avô, avó, os tios e tias entrando junto com a mãe. Sinta eles, veja eles. Veja os bisavós, tataravós, junto com a mãe no circo. Vá sentindo família. Quem mais você quer que entre para assistir este show? Eu quero que você traga também para o circo, pessoas da sua infância. Quem era seus amigos, traga também para o circo. Veja eles, sinta alegria de vê-los. Isso, vá sentindo. Traga da sua adolescência, pessoas que você conviveu, pessoas que você lembra. Traga também para o circo e sinta alegria. Quero que você sinta também todos os relacionamentos que você teve. Traga também essas pessoas. Sinta cada um que fez parte da sua vida. Não exclua ninguém. Fez parte, você aprendeu. Sinta todos os seus relacionamentos também, vindo para o circo. Veja todos eles. Isso, agora você vai também trazer pessoas que te magoaram. Quem são essas pessoas? Por um período você se sentiu magoado, magoada. Traga essas pessoas também para o circo. Quem são? O que aconteceu também traga para o circo. E você observa que esse circo está ficando cheio, muito cheio. Mas você se sente bem. Porque você está retornando ao passado, acolhendo e vendo como foi. Traga também as desarmonias que você teve nesse período de sua vida para o circo. Traga as pessoas, sentimentos. Vá lembrando e traga para o circo. Sinta, acolha, acolha, sinta profundamente. Isso, vá vendo essas pessoas, acolha. Quero que você veja também seu relacionamento atual. Quero que você traga também para dentro do circo e veja esse relacionamento. Veja as pessoas, veja a pessoa ou um relacionamento anterior. Sinta ele como foi, acolha, você aprendeu com tudo isso. Sinta a família de mãe, sinta a família de pai. Agora eu quero que você traga também todos os teus irmãos e irmãs. Coloque também dentro do circo, são todos os teus convidados. Sinta. 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 Se for necessário, traga seu sogro, sua sogra para o circo também. Seus cunhados, cunhadas. Pessoas que passaram pela sua vida, vá lembrando e traga para o circo. O bom e o não tão bom também. Acolha. Acolha, sinta. Para aceitar, liberar e ver essas pessoas que são normais, que erraram, acertaram. Veja pai, veja mãe e sinta, pai e mãe, pessoas normais, pessoas comuns, que erram e acertam. Acolha. Acolha. Como foi? Sinta o relacionamento de pai e de mãe. Esse relacionamento pertence a eles. Você não é responsável por nada da vida dos adultos, de pai e mãe. Sinta, acolha. Coloque no circo tudo o que você lembrar agora, que te deixou triste em alguma época. Veja, sinta e ouça. Pessoas, veja elas. Acolha, foi assim. Sinta. Você está em cima do palco, olhando todas essas pessoas. Acolhendo, aceitando e liberando tudo que não é seu. Tudo que não pertence a você, pertence a eles. Você acolhe, compreendendo e deixando para cada um o que é de cada um. Para você pertence somente 50% de tudo da sua vida. 50% você deixa para os filhos, para o esposo, para pai, para mãe. Você cuida dos seus 50% em tudo o que precisa melhorar. Isso. Sinta os filhos, os tios, tias. Acolha todos. Agora eu quero que você veja você no meio dessas pessoas andando. Lá de cima do palco, você vê você andando no meio delas. E, de repente, aparece um monte de palhaço, também circulando no meio dessas pessoas, que fez parte da sua vida. Você, junto com os palhaços, começa a distribuir algodão doce, maçã do amor, pipoca. E você sente a felicidade deles e a sua, por acolher tudo o que aconteceu na sua vida, sem rejeitar ninguém e nada. Acolhendo pai, mãe, tios, tias, irmãos, relacionamentos antigos, relacionamento atual. O que você quer resolver, coloque também no circo e dê algodão doce para ele. Dê a maçã do amor. Sinta a solução também na sua vida. Circulando, distribuindo, amor. Acolha essas pessoas. E sinta-se feliz junto com os palhaços. E as pessoas também estão todas felizes neste circo. Isso, acolha, acolha. Distribua, distribua. Acolha, aceitando que somos seres humanos, erramos e acertamos. Saia da linha temporal antiga e entre para uma nova linha temporal. Se dê esta oportunidade. Isso, veja as pessoas e acolha. Fique quanto tempo ainda sentir necessidade de estar junto com família, com tudo o que aconteceu na sua vida, acolhendo. Isso. Por três dias, lembre do exercício do circo, acolhendo e colocando pessoas dentro do circo. E distribua amor. Distribua algodão doce, maçã do amor para todos. Sempre que sentir necessidade, faça esse exercício do circo. Você vai se sentir muito bem, acolhendo tudo o que aconteceu na sua vida. Eu agradeço por compartilhar meus conhecimentos. E já agradeço também por você se inscrever no meu canal. Muito obrigada. Até breve. E aí E aí E aí Obrigado.